Quem tem criança em casa provavelmente já brincou assim, mas aqui o exercício é coisa de adulto e exige muita dedicação. O acroyoga é uma espécie de evolução da yoga, porque é preciso mudar de uma posição para outra sem colocar os pés no chão, por isso é sempre feito em dupla. Aliás, a sintonia entre os praticantes é fundamental. Concentração aqui é o segredo. Uma pessoa que tem 60 quilos, às vezes parece que pesa 120 se ela vem com medo, então assim, tem superação de medo, entrega, conexão com outra pessoa, equilíbrio. O acroyoga chegou ao Brasil há cerca de três anos. Em Goiânia, ainda é uma novidade. Andres explica que os exercícios são bons para o corpo e também para a mente. Sol é a prova disso. Ela estava com um nível de estresse altíssimo e começou a praticar acroyoga por recomendação médica. Saí de lá com uma receita e eu não comprei o remédio. Eu me matriculei. Achou o remédio? Achei o remédio que durmo bem, eu tenho disposição, o humor também, melhorou bastante o humor e assim, vê que eu sou capaz. Danilo também usa as dicas de respiração e concentração no dia a dia. Principalmente eu, que eu sou um pouco ansioso, eu me sinto bem mais sereno e assim, e com mais foco nas minhas atividades. É aí que está o segredo, né? Porque a pessoa não pensa em mais nada. Não pensa em mais nada. Se ele pensar em alguma coisa, ou eu, a gente cai, né? Porque eu tenho que estar com a minha perna ativa aqui, segurando ele. E é uma conversa, não existe direita e esquerda. Eu vou tirar esse pé, eu tenho que cutucar ele. Bom, é claro que eu invejei todo mundo. Eles me garantiram que eu vou ficar apaixonada e na próxima aula eu já vou me inscrever. Então eu vou ser bem atrevida e vou tentar. Só que eu já aviso vocês que eu nunca fiz, nunca pratiquei nenhum exercício de yoga sequer. Vamos lá, hein? Se eu despencar, ela garante que não. Vamos tentar. Passa pela frente? Isso. Ai, meu Deus. Aí, aí, trava e senta. E solta a mão? Ai, ai, ai. Respira. Confia em mim. Meu Deus, vai pra cima. Ai, que medo. Vai pra cima. Pode ser, ó. Consegui. É fácil. É fácil. Faz força no braço. Não, você não vai soltar minha mão. Eu vou quebrar o dente, gente. Foi bem mais fácil do que imaginei. Mas manter as posições exige muita força física. Se você não tá conectado e vem assim relaxado, não consegue fazer a transição, a pessoa que tá embaixo faz mais força pra poder te segurar. E a ideia é os dois trabalharem juntos, né? Essa aqui é a parte legal. É uma conexão de duas ou até três pessoas, porque trabalha com uma terceira, que é o anjo. E depois do esforço físico, que tal uma massagem? De cabeça pra baixo. Assim, a gravidade ajuda a alongar a coluna, o que relaxa muito mais e também mantém uma postura correta. Vai alongando. Então, se você precisa aliviar o estresse, aumentar a autoconfiança e aliar a postura, tudo isso nessa paisagem linda, já sabe, acroyoga é uma ótima opção. Você vai sair levinho, levinho, como se estivesse quase voando.